Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará, mais uma live maravilhosa, minha equipe e Daniel Araújo. Simbora menino! Simbora menino! Eu vou me declarar, que eu morro de saudade quando você some, a mim de gritar seu nome, fazer uma loucura, uma obsessão. Pra mim não te perder, só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida, dentro dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, nos meus sonhos deve ser. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Tô abrindo por um beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Tô abrindo por um beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Preciso perder, tô abrindo por um beijo, quero ter você pra mim. Fazer uma loucura, uma obsessão que não tem fim. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Tô abrindo por um beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Tô abrindo por um beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Que não, tudo entre você e ela. E nesse que encontro outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra empresas reparar numa honra. E como se meu coração fosse ferro de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda me volto ao vivo E disse em poucas palavras, por favor entenda O Senhor me vai ficar na minha agenda Na página de amigo O que é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela eu não sei E o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim E o que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Lembranças do meu coração Sentados num sofá dançar Na mão da nossa paixão Eu ligo as palavras certas Eu conto a nossa canção Lembrança de ter minha mão Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Pegue sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve sua malha Eu tô num vazio intenso Desse afastamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te derretar Do meu coração Simbora! Cada sorrisão Lembranças do meu coração Sentados num sofá dançar Falando da nossa paixão Eu ligo as palavras certas Eu conto a nossa canção Lembrança de ter minha mão E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Pegue a sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Leve sua malha Eu fico num vazio intenso Desse afastamento Vou te deletar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Eu e o violão Opa! A operação de uma Code distribuidora, né? Vamos juntos misturados Chama que é o sucesso Outra vez é madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade Fosse falar com você Sem querer te marquei E magoei seu coração É que eu não controlei E puço da minha paixão Pra te dizer O quanto dói A sua solidão Pra te mostrar E não valeu a pena Não Cuidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que restou Só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez meu coração Volta amor Outra vez é madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade Fosse falar com você Sem querer te machucar Sem querer te machucar E uma doença Eu queria que a saudade É que eu não controlei É que eu não controlei O impulso da minha paixão E pra te dizer O quanto dói A solidão E pra te mostrar Que não valeu a pena Cuidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que restou Só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez meu coração Volta amor Oh, pressione mais Olheu o som Há quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas Com mim Pois há de louco Acostumar assim Pois esse amor Que compre Pois há de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente E toda essa gente Parece você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Há como tempo Você já não está Mas dividindo as coisas comigo Pois há de louco Me acostumar assim Pois esse amor tem como conflito Pois há de louco Você não sai da minha cabeça Pois há de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua Meio de gente E toda essa gente Parece você Me ter amado A lanchonete O golazer me lembra-se Pois há de louco Você não sai da minha cabeça Pois há de louco Pois há de louco Como você fez a minha cabeça Não sai da minha cabeça Música Preciso de você, aqui perto de mim Vem então, me venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e beijar E me fazer feliz como eu sempre quis Você não é o meu dia em sol E ficar com você é como sonhar, acordar tudo Vem, e não O dia se passa, mas apaixonado estou Ó lua que vem, me traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço do céu E ficar com você é como sonhar, acordar tudo Vem, e não O meu amor virou brinquedo pra ti E põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé Pois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti E põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé Pois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar E vem, meu amor E vem, meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim E vem, meu amor E venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e beijar E me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha colchão É o meu dia ensolar Ficar com você É como sonhar acordado Todo bem E não ter O dia se passa Mas apaixonado estou Ó lua que vem Me traga ela por favor É minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você É como sonhar acordado Todo bem E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti E põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Pois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra mim Só não aceitar Só não aceitar E querer me amar O meu amor Querer me amar Querer me amar Eu resolvi voar Já não aceitar Já não aceitar Bateria em minha porta Querido reconciliar Logo depois de mais uma E não aceitar E essa casa vazia é pesadelo Mas tenho que suportar Vou superar Você não vai mudar Em coração de pedra não entra carinho E na hora de amar você me deixou sozinho Vai levar um tempo, mas vou te esquecer É casa encerrada entre eu e você Em coração de pedra não entra carinho E na hora de amar você me deixou sozinho Vai levar um tempo, mas vou te esquecer É casa encerrada entre eu e você Por vai e dever É sério, hein? Eu resolvi voar Pra não te ver bater em minha porta Querendo reconciliar Logo depois de mais uma reviravolta Cada saudade machuca me tem E essa casa vazia é meu pesadelo Mas tenho que suportar Vou superar Você não vai mudar Em coração de pedra não entra carinho E na hora de amar você me deixou sozinho Vai levar um tempo, mas vou te esquecer É casa encerrada entre eu e você Tudo pra inverter Tudo pra inverter Ei, presta animada Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Obrigado meu Deus por mais uma oportunidade Não entendo Não entendo Por que não me faz E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Por que todo esse elemento Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E aí tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farra Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava a dor que o teu A Deus deixou Que mal te fiz eu Logo depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Já não bastava ter matado o nosso amor Te peço por ver Me diga que mal te fiz eu Porque não me fala E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Por que todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farra Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava a dor que o teu A Deus deixou Que mal te fiz eu Logo depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda E quer viver crucificado ainda Já não bastava ter matado o nosso amor Eu te peço por ver Me diga que mal te fiz eu Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas tão na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas tão na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Obrigado, meu Deus Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Show, rapaz! Tamo junto, misturado Valeu minha banda Tamo junto Obrigado, meu Deus 心 running, no Eu norte-ache Eu perdendo o primeiro Joel E as minções arroz Eu o vice-lé Rolling Eu perco ela e ela 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 Eu percoząda Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela